Olá, boa tarde. Me chamo Tiffany Guimarães e estou aqui para apresentar um trabalho sobre percepção botânica de graduandos de ciência e tecnologia em uma universidade paulista. Percebe-se hoje que há 8,7 milhões de espécies catalogadas, desse grande número 435 mil espécies são do reino plantai, então se esperava de que houvesse um reconhecimento da importância das plantas bem grande atualmente percebendo o tamanho desse número, certo? Muito pelo contrário, hoje a gente ainda percebe a presença forte do fenômeno da impercepção botânica. A impercepção botânica foi um termo que foi cunhado em 1999 por Van Der Zee e Schussler e ela veio do inglês Plants Blindness, que fala sobre a inabilidade de ver e perceber as plantas nos seus ambientes, a inabilidade de reconhecer a importância delas para a biosfera e apreciá-las. Dentro da Plants Blindness a gente vai perceber a incapacidade de atividades temporais em relação às plantas, de reconhecer e experienciar as plantas numa região geográfica, de ser insensível em relação às qualidades estéticas das plantas, de ter uma ignorância em relação às relevâncias de seus ciclos bioquímicos, como a relevância delas para o ciclo de carbono, a relevância delas para o ciclo de nitrogênio, de oxigênio, além de ser incapazes de descrever a ciência básica pela qual elas funcionam. Então você percebe que esse termo traz um caráter extremamente utilitarista da visão que a gente tem hoje de botânica. Porém, esse termo passou por algumas reformas e no ano passado, em 2022, o urso de celulatino propuseram de que esse termo, plant blindness, que em português foi traduzido de forma literal para cegueira botânica, fosse substituído pela expressão impercepção botânica, alegando de que cegueira botânica é um termo capacitista que não deveria ser mais utilizado. Assim, daqui para frente, com objetivos dessa pesquisa, a gente vai utilizar o termo impercepção botânica, sempre vai se referir à plant blindness e ao que a gente chamava de cegueira botânica. Os objetivos desse trabalho foram analisar a percepção em impercepção botânica de graduandos de ciência e tecnologia, além de que isso contribua para a discussão da importância da educação ambiental e do conhecimento do movimento CTSA dentro da botânica. Então, a metodologia utilizada do trabalho foi uma pesquisa em formato de questionário online, com caráter qualitativo, foram perguntas abertas e fechadas, com 50 respostas. As respostas foram divididas em três categorias. A primeira é de perfil de coleta, a segunda é do conhecimento de plantas e a terceira é sobre o conhecimento formal de plantas dos respondentes. A respeito do perfil de coleta, a pesquisa teve sua resposta majoritariamente por jovens entre 17 e 21 anos, que pertenciam ao curso de bacharelado de ciência e tecnologia, oriundos do campus de Santo André. Porque na Universidade Federal da UBC você pode ingressar pelo curso em Santo André ou em São Bernardo. Então, esse dado é extremamente importante. Além disso, a respeito do conhecimento individual de plantas, 50% afirmaram ter o conhecimento adquirido a partir do ensino médio a respeito de plantas. Então, aqui é o conhecimento formal que a gente já traz como bagagem. 60% afirmaram ser incapazes de reconhecer uma espécie só de observar. E 72% reconheceram a importância das plantas para o meio ambiente. Apresentou-se essa imagem para os respondentes, em que no seu canto superior esquerdo você observa a mandioca, no canto superior direito a orquídea, no canto inferior esquerdo o café, no canto inferior direito a bromélia. São plantas com grande relevância para o cenário nacional, e apenas seis respondentes identificaram corretamente todas as plantas, o que dá um pouquinho mais de 10% da pesquisa. Além disso, a respeito do conhecimento formal de plantas, em geral, os respondentes acreditam que as plantas influenciam na dinâmica do planeta, e reconheceram principalmente que a importância das plantas para o ecossistema se dá pelos processos bioquímicos, pela fotossíntese e pelo equilíbrio ecológico. A discussão do trabalho foi levantada a partir dos quatro pilares da educação de decores, que fala sobre aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. No aprender a conhecer, trata-se, de acordo com o autor, sobre fornecer a todos os alunos instrumentos e conceitos que fazem referência aos avanços da ciência no seu tempo. Então, na botânica, esse conhecer vai trazer o entendimento de quais foram os paradigmas do tempo que foram utilizados para entender botânica. Então, quando se trata na educação básica, na educação superior, os conhecimentos sobre botânica, então, a reprodução das espécies, a reprodução das plantas, os processos bioquímicos envolvendo, os fatores de diferenciação de cada espécie, é importante trazer quais foram os avanços científicos que ocorreram para que aquilo fosse perceptível. Qual foi o processo de construção desse conhecimento científico até que ele chegasse nesse conhecimento formal, nesse paradigma consolidado que se tem hoje. É muito importante que, no Aprendendo a Conhecer, haja uma conversa, um diálogo entre as naturezas da ciência, as qualidades da ciência. Além disso, quando a gente fala de aprender a fazer, ele está instrinsecamente relacionado ao Aprender a Conhecer. Porque o Aprender a Fazer não se diz somente ao Aprender a Cultivar ou selecionar uma cadeia biológica na botânica, muito pelo contrário. Na verdade, o Aprender a Fazer também vai dialogar com o Aprender a Conhecer ao instigar o estudante a entender quais são os processos que regem as plantas, quais são os processos básicos que mostram como elas funcionam. Então, a botânica, no Aprender a Fazer, ela tem um caráter interdisciplinar importantíssimo, porque ela vai poder mostrar no enfoque CTS como deve ser feito o manuseio de microscópios, como deve ser feita a medições de equipamentos nos laboratórios, de como os estudantes devem se comportar, e até mesmo trazer um caráter investigativo para o próprio estudante. Além disso, no Aprender a Conviver, o que rege é a pergunta, será que um dia será possível desenvolver um conhecimento a respeito de plantas de uma forma que seja possível respeitar as suas diferenças e potencialidades nos seus ambientes? No enfoque CTSA, isso traz para os estudantes uma valorização do Aprender a Conviver. Então, uma valorização de entender e conviver com as plantas, de fazer as suas atividades normais, de produzir ciência, respeitando as plantas dos seus próprios ambientes. Então, respeitar a planta que é própria do cerrado, usar as potencialidades ali, respeitar a planta que é própria de algum outro bioma e produzir ciência, tendo consciência de quais são os impactos que a utilização daquela planta vai exercer sobre o meio ambiente. Por fim, o Aprender a Ser vai dizer sobre que o grande problema é você apenas trazer um referencial intelectual para o seu estudante. Então, você apenas trazer o conhecimento formal clássico de colégio, que aquilo está sendo comportado no ensino médio, no ensino superior, mas que também o mais relevante é trazer todo o conhecimento, essa bagagem obrigatória do conhecimento formal como uma perspectiva preventiva, uma perspectiva de que unida a educação ambiental, unida a perspectiva CTSA e esse conhecimento sobre botânica pode ajudar os estudantes a entender as dinâmicas do mundo e entender qual é a importância de ter um trabalho de prevenção, de ter um trabalho de conservação ambiental, de ter um trabalho de cuidar dessas plantas para que elas possam continuar existindo nas próximas gerações. Por fim, também se percebe que, então, para que a gente haja preservação e conservação, é importante que haja um entendimento, uma memória social do que quais são os impactos da botânica no Brasil. Coloca-se como exemplo a quebra da Bolsa de Valores de 1929, em que o governo vigente do café com leite, ele queima muito café naquela época porque já não tinha mais quem comprasse aquele material. Então, você percebe que a queima de café, e não só a queima do café, mas o próprio café, trazia um impacto social como o status do consumidor daquele café, um impacto econômico pela quebra de preços, pela quebra da Bolsa de Valores, e, além disso, também o impacto ambiental do plantio de café que foi feito para a venda, mas também da queima desse material e todos os gases que foram liberados a partir dessa queima. E quais foram as preocupações do governo em relação a isso, além de também todos os impactos políticos e outros diversos outros impactos que também aconteceram. conclui-se, então, que a memória social para a educação ambiental é de extrema importância, porque a partir de uma memória social há preservação e há percepção botânica em relação a tantas outras espécies que são nativas e que são importantes para o cenário brasileiro. Conclui-se, então, que a impercepção botânica ela continua presente no contexto de ensino superior, mas que o enfoque CTSA unido à educação ambiental pode mitigar esse problema no cenário universitário através de diferentes instrumentos que a gente pode utilizar, seja como uma ferramenta da educação não formal, como potencializadora da alfabetização botânica, seja uma ferramenta já utilizada, uma metodologia nova para o ensino de botânica dentro do cenário da educação superior. Eu agradeço muito por você, por ter ouvido até aqui, por ter assistido esse trabalho, agradeço também ao FABC por ter permitido a realização dele e ao CNPq por todo o apoio que tem dado até agora.